Bom dia, eu sou o Dan Krause, secretário-geral das Comunicações Metodistas Unidas, também conhecido como UM-Com, portanto, depois das boas-vindas do GERI, eu quero dizer-vos que estamos muito contentes por ter-vos aqui na Seville, onde nós temos várias agências e também a nossa. Este ano nós estamos a celebrar o nosso 80º, portanto, 80 anos da nossa existência, começou em 1939, proclamando que a Igreja não é, ela já vai ser informada como deve ser, e começamos a levar, então, a nossa mensagem a todos os povos. E a partir daí surgiu esta Agência de Comunicações Metodistas Unidas, para dar poder, para empoderar, capacitar as pessoas de fazerem decisões, tomarem decisões adequadas, para diminuir a ansiedade que possamos ter. Nós cremos que isto é especialmente importante para a Igreja neste momento e durante os próximos meses, até chegarmos à Conferência Geral. E a nossa agência vai utilizar o poder das comunicações para facilitar a consciencialização e a compreensão, informando os líderes da Igreja e ajudando-nos a comunicarmos com os outros. Queremos ter a certeza de que estamos a fornecer recursos apropriados para todos vós, como delegados, comunicadores e líderes da Igreja, para vos preparar, para preparar-vos para a Conferência Geral. Portanto, esta reunião foi convocada com o espírito de vos ajudar a ouvir os vários líderes, a pensarem nas várias propostas pessoas que vão aparecer na Conferência Geral, ao mesmo tempo com a informação sobre aquilo que podem esperar da Conferência Geral. Muito nos apraz que o Bispo Ou e a equipa de acolhimento da Conferência Geral 2020 vão estar aqui, porque eles vão compartilhar informações para poderem também tirar partido da vossa estadia em Minneapolis, em Maio. Também queria agradecer-vos e agradecer a muitas pessoas que tornaram possível este evento, incluindo os nossos oradores, moderadores, as exibições e os nossos patrocinadores. Por favor, gostaria que, nos intervalos, não se esqueçam de visitar as nossas várias exibições e possam informar-se melhor sobre os seus ministérios. E, por fim, eu queria agradecer a cada um de vós o facto de estarem aqui. Espero que aproveitem bem o vosso tempo connosco e também tirar partido da oportunidade de vos conhecer uns aos outros como líderes de comunicações. A UMCOM tem pessoal aqui, tanto na nossa mesa, como por toda a sala, para poder responder a todas as perguntas que tiverem. Também queria, agora queria dar a palavra ao Tim Tenten, que faz parte da nossa equipa e um dos nossos executivos, que vai também ajudar e oferecer-nos algumas informações. Muito obrigada, Dan. Mais uma vez, eu queria dar-vos as boas graças. Que a graça e a paz estejam com todos vós. Que benção é para todos nós estarmos aqui juntos neste espaço. Amém. Nós temos muitas informações a dar-vos nestes dois dias, em que, no fundo, todos estes tópicos mereciam muito mais tempo, mas nós queríamos poder pôr o máximo possível nestes dias, para que se possam familiarizar com o trabalho que vão ter que fazer na Conferência Geral, como delegado comunicador, o líder da Igreja. Isto é uma reunião de informação e a finalidade desta sessão é prestar-vos as melhores informações que possam facilitar a vossa participação na Conferência Geral. Os nossos oradores passaram muito tempo e muitos tiveram que viajar a grandes distâncias para estarem aqui connosco. Nós queremos dar também as boas-vindas a todos os falantes das conferências, os oradores das Conferências Centrais, que estão aqui connosco. Queria também compartilhar convosco o facto que, apesar disto ser um evento da UMCOM, isto é também o resultado da colaboração em todas as agências e, como vê, vão perceber-se até que ponto nós colaborámos uns com os outros entre agências da nossa Igreja. Portanto, o diretor musical para a Conferência Geral tem trabalhado connosco durante os últimos mesmos para prepararmos a música que vão ouvir aqui. Eu queria que lhes dessem as boas-vindas e os nossos agradecimentos. Portanto, nos vossos materiais receberam um link para as melhores práticas. Muitas vezes, muitas vezes, os sentimentos são bastante intensos sobre os tópicos que vão ser aqui tratados. Nós queríamos também que todos pudéssemos tratar-nos com o maior respeito e graça possível. Eu também queria que a forma como nos interatuamos através dos meios de comunicação, nós temos que nos sentir e manter-se bastante firmes e, no entanto, oferecer a graça uns aos outros. E vão poder manter-se em contato com a agenda, ver as biografias, as informações sobre cada orador, como obter através de uma app, de uma aplicação, e eu depois vou ajudá-los a poder navegar essa aplicação. Portanto, nós temos vários segmentos em vídeos durante os vários dias desta apresentação, deste evento. Também podem tirar partido disso como um recurso, assim como utilizarem quando estão aqui. Só como temos vários títulos onde podem beber café, etc., e também locais onde podem carregar os vossos computadores, etc. Há várias estações para poderem fazer isso em toda a sala. E se houver alguma coisa que necessitem, por favor, não hesitem em perguntar-me. Todos nós, como participantes da UEMCOM, temos o nosso crachá, que nos identifica. Queria que desfrutem bem desta orientação e os nossos agradecimentos por estarem aqui. Salome. Muito obrigada, Tim Menden. Nós também estamos abençoados por ter aqui o Bispo Macalile, a quem queremos, o nosso Bispo Residente, a quem queremos agora dar a palavra. Queria que os membros da nossa Conferência do Tennessee, queria que se levantassem, todos os que estão aqui, desta nossa Conferência do Tennessee. Nós somos a casa do UEMCOM, da Casa Editora e de outras organizações metodistas na nossa tribo. Vivemos nesta maravilhosa cidade e esperemos que se possam desfrutar. É uma cidade que tem mais igrejas em qualquer cidade dos Estados Unidos da América. Isso quer dizer que temos muita concorrência nós metodistas. Também a igreja mãe da música country dos Estados Unidos. Também temos ministérios extraordinários, por exemplo, a luta contra a malária. e temos pastores e o desenvolvimento. Temos também um ministério para pessoas sem abrigo, para poderem transicionar para alojamento. e há igrejas aqui que foram começadas, em Nashville, que essas casas chamam de casas espirituais. Queremos agradecer-lhes a todos por estarem aqui e esperamos que possam tirar partido da graça e da paz de Deus neste local. Também têm um restaurante para desfrutar os desados típicos do sul dos Estados Unidos. Queria pedir desculpa por um momento. O presidente do nosso comitê de acolhimento em Minneapolis, temos também connosco a Becky Rowland e o Jimo, que fazem parte do grupo de acolhimento da Conferência Geral, que se vai julgizar em Minneapolis, em maio. Bom dia a todos. A apresentação do comitê de acolhimento dos Dakotas de Minnesota. A apresentação do comitê de acolhimento dos Dakotas de Minnesota. Eu sou Jimo, eu sou pastor reformado desta área de Minnesota, da Conferência Anual de Minnesota. Eu faço parte então do comitê de acolhimento da Conferência Geral. Nós temos estado a reunir há bastante tempo e eu já estou reformado para poder ajudar o bispo e todos vós. Há cinco anos, neste mês, perguntaram-me para liderar quem... Eu vou poder liderar para ela. Já? Já, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Nós fizemos parte da Conferência Geral em 2019 em St. Louis. Nos dois eventos, nós observámos, trabalhámos como voluntários e aprendemos aquilo que é necessário para acolher e como providenciar uma hospitalidade extravagante a todos os nossos convidados. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Eu sou a Becky Boland e sou ministra leiga certificada pela ANAPIN Avenue United Methodist Church em Minneapolis e membro da Delegação de Minnesota à Conferência Geral de 2020. E muito me honra ser co-presidente da equipa de acolhimento. O meu modo preferido, favorito do livro de Wanda é sermos o mais acolhedores que o máximo possa ser necessário, porque eu creio que, quando apresentamos essa gentileza, vamos dar às pessoas um relâmpago da cara de Deus quando precisam de vê-la mais. Todos os dias eu tento viver, como pai, como mãe e como esposa, esse moto que também nos informa as nossas preparações para vos receber em Minneapolis. E queremos todos dar as boas-vindas. Nós temos trabalhado muito arduamente para que todas as pessoas, todas, cada um de vós que vem em Minneapolis possam ter uma boa estadia. Nós sabemos que isto não é uma conferência qualquer, uma conferência geral qualquer. Isto são tempos sem precedência na nossa dominação e muito está em jogo ao reunirmos-nos aqui em maio. Como Dakotas e Minnesota, nós amamos o nosso próximo como a nós próprios e queremos que saibam que quem quer que sejam e de onde quer que venham, que sejam oriundos, vão ser bem-vindos em Minneapolis. Por favor. Quando vêm até Minneapolis, especialmente se nunca lá estiveram, nós vamos convidá-los a ser nossos convidados. e se estão a pensar aquilo que vai acontecer quando chegarem a Minneapolis, especialmente se nunca lá estiverem chegado. Vamos ver então este pequeno vídeo de 5 minutos, que nos vai mostrar alguns dos nossos pastores em Minnesota, que vão-vos dar uma sensação, um certo sentido de como são as coisas em Minneapolis. Puxo. Eu estou muito desesmada e queremos dar-vos as boas-vindas de Minnesoté e dar-vos uma ideia do que possam esperar. Bem-vindos a Minneapolis. A maioria de vós vão ver que a maioria dos voos, incluindo os internacionais, chegam ao Terminal 1, chegam então ao local das viagens e vão ver que há pessoas que vão ter o nosso logo e depois de obterem a vossa bagagem nós vamos ajudá-los a obter o vosso transporte para chegarem ao vosso hotel. Há vários hotéis que foram designados para a nossa conferência. Quando chegaram ao vosso hotel vão até à nossa mesa de acolhimento com o nosso logo. Eles vão mostrar-vos, dar-vos recomendações para atrações onde podem tomar as vossas refeições. Os hotéis, os diversos hotéis, o Wilton, o Wilton Garden Inn, o Millennium e o Holiday Express. E depois vão vir, vocês podem ter escolhido para poderem ficar onde decidirem. Podem chegar até ao centro de convenções, a pé, tudo bastante perto. É muito fácil passarem de prédio para prédio. Muitas vezes têm pontos que juntam os edifícios sem terem que sair à rua e depois vão ter muito pessoal de acolhimento que vão poder dar orientações sobre onde devem deslocar-se. Vão haver locais designados para os delegados e os convidados. Vão ter também várias exposições das várias agências metodistas, vendedores, etc. E também aí vão haver vários desempenhos, várias apresentações musicais. Há também salas mais pequenas onde há reuniões com menos pessoas. Esse é o plenário da sessão geral. Há muitos snacks, vários títulos, onde podem obter e comprar snacks durante o dia. O centro de arte local é na parte central do centro de Minneapolis e podem ver esculturas de grandes, de vários escultores famosos. Aí também, nessa cidade, vão ver a nossa igreja e também podem dar um passeio ao longo do Mississippi, do Rio Mississippi e também para verem a regata do que o Mississippi é bem conhecida. Também há quedas d'água. Também podem fazer compras no Mall of America, que é um grande local com muitas lojas. Como transportes, a linha azul vai até o aeroporto e a linha amarela também os pode levar a vários títulos. Quando pensam que o Minnesota é gelado, mas a primavera é muito agradável aqui, mas devem sempre esquecer várias camadas para poderem manter-se aquecidas. Estamos muito satisfeitos de virem até a Minneapolis, a quem queremos dar. E claro que lhes damos a todas as boas-vindas. Bem-vindos a Minneapolis. O link para este vídeo vai estar disponível no website da Conferência Geral e também no website das nossas equipas para poderem oferecer isso às pessoas que não estão aqui hoje, para poderem obter essas informações. Uma das coisas que esperamos é apresentar a todos vós um lenço feito à mão roxo. E como já ouviram, nós convidamos os metodistas unidos em toda a área dos Dakotas e do Minióta para fazerem em crochê estes lenços roxos para a Conferência Geral, aquilo a que chamamos o Projeto Lídia, nomeado com base em nome de Lídia nos Atos XVI. Inicialmente, nós esperávamos ter 5 mil lenços e pensámos que seria muito ambicioso, mas Deus tinha algo de muito mais importante em mente e já temos mais de 13 mil lenços. E queria que soubessem que quando receberem o vosso lenço em Maio, a pessoa que criou esse lenço para vós tem estado a orar por vós, por cada um de vós, e isso é também uma outra forma de poder dar-vos as boas-vindas. Por exemplo, este lenço foi feito pela Katie Rine, da Igreja Metodista de um determinado local, e o nome da pessoa que fez isso, e do outro lado, isso vai-nos mostrar de onde é que vêm, que há as quais. Ah, penso. Não, mas também não. Mas isso é um terço da forma da parte dos Dakotas. Então, pessoalmente, eu queria dar-vos as boas-vindas. E agora devem estar a perguntar-se porquê esta cor roxa? Bem, eu não sigo o futebol americano, mas como parte da Lídia, do projeto da Lídia, nós também estamos, e termos também essa equipe dos Minnesota Vikings, nós também vivia aqui o grande músico Prince, cuja cor de assinatura era roxo, era o roxo. E quando se reúnam, e pensam que todos estamos aqui em Minneapolis, vão ver que há muito que se pode fazer para divertimento em Minneapolis. Eu adoro viver em Minneapolis com a minha família. Eu, o meu marido, e a minha filha de 10 anos, gostamos muito de nos passear ao longo do rio. Podemos ver águias e outros pássaros que estão sempre a voar perto da nossa casa. Há também raposas, temos também 51 milhas de um sistema onde podem correr, mesmo quando está a nevar. As pessoas têm-me perguntado acerca da temperatura em Minneapolis, e eu devo dizer-vos que hoje, em Minneapolis, era mais quente em Minneapolis do que aqui, fazia mais calor em Minneapolis, a temperatura era mais alta, e em maio, durante a primeira semana em Minneapolis, o ano passado, tivemos uma tempestade de neve, e no outro ano anterior, tivemos 90 graus, quase 30 graus centígrados. É também um local histórico para a Conferência Geral. A 4 de maio de 1956, a Conferência Geral, e da Igreja Metodista Unida, nessa altura, encontrou-se em Minneapolis e fez algo de muito arrojado, espantoso, ofereceu direitos de clérigos às mulheres, e eles começaram a ter direitos nessa altura, e a Igreja tem sido sempre melhor desde essa altura, melhorou muito desde essa altura. para ser consagrada como pastoras. Como clérigo, como pastoras. Não sei o que vai acontecer em Minneapolis este ano, mas eu sei, e a minha grande esperança e orações é que daqui a 64 anos, aquilo que fizermos também vai ser considerado arrojado, espantoso. Se ainda não estiverem convencidos de como o espantoso, como Minneapolis é espetacular, nós pedimos a dois legados da Conferência Geral para vos contarem um pouco, falarem um pouco sobre o que é Minneapolis. Sou da Soins, eu sou Dave Knuckles, eu sou uma pessoa leiga da Igreja Metodista Unida em Minna Tonka, nos subúrbios de Minneapolis, e sou um líder leigo da Conferência de Minnesota. Também sou líder e também servi na mesa conexional para prioridades do orçamento e também fiz parte da Comissão do Caminho a Seguir. Mas aqui vão ver que vão adorar Mineápolis. O que eu gosto mais de Mineápolis são os seus espaços abertos. A nossa cidade é número um no nosso país sobre a cerca de parques e as pessoas gostam muito de Mineápolis, de trabalhar quando neva. E quando o nevoeiro vem, também podemos andar de bicicleta. eu costumava trabalhar perto dos hotéis onde vão ficar e há passeios muito bons que podem fazer desde a Ponte Stone Arch até ao Mississippi River e aquilo que viram no vídeo e o Parque Loring que não é longe do Centro de Convenções. E também podem ver o Parque das Culturas que são passeios que podem fazer do Centro de Convenções. Também eu gostaria de vos falar de alguns restaurantes favoritos que se chamam no Parque Minahaha chamado Se Sob Ita perto dessas esquerdas de água Minahaha e do vosso hotel Zello. Há um outro restaurante chamado Zello para comida italiana e um local chamado Health Kitchen para pequeno almoço. e é trabalhos locais para fazerem discípulos sobretudo um restaurante chamado Cozinha do Inferno Health Kitchen para o pequeno almoço. Eu sou a reverenda Carol Zasma e sirvo na Avenida Portland da Igreja Metodista Unida a 10 Mendes a Sul do Centro de Minneapolis. Eu toco o trompete e aprecio muito a cena musical de Minneapolis. Nós temos cerca de 50 bandas grupos de música comunitários um dos quais eu toco. Vamos ouvir a música dos Carpenters que é um conjunto famoso dos Estados Unidos vai ser selecionada para o teatro e a Sinfonia de Saint Paul vai apresentar um concerto para o Dia da Mãe no Centro Landmark locais para comer todos os restaurantes são bastante bons muito bons em Miniópolis mas um dos meus preferidos é um dos restaurantes que faz que é a distância a pé e da conferência do Centro de Convenções chamado Locusts to Go Go na rua Grant não tem muitos lugares portanto a melhor maneira é poderem levar convosco aquilo que escolherem. Obrigada a ambos da Event Carol eu espero que comecem a estar bem animados pela vossa visita a Minha Apos e nós vamos ser muito vamos acolher-vos. Não se esqueçam de visitar a mesa dos Dakotas Minha Apos na zona dos vendedores aqui no Omni para aprenderem mais ficarem a saber mais sobre Minha Apos e poderem ganhar alguns prémios portanto não se esqueçam de ver também o nosso website chamado vc2020welcome.org ou RG para informação sobre viagem acomodações poderem andar de um lado deslocar-se de um lado para o outro atrações e opções de refeições e muito mais nós vamos também também podem contactar-nos através do nosso website nós estamos desejando de vê-los e damos-vos as boas-vindas a Minha Apos muito obrigada para aqueles dentre vós que gostam mais de esportes do que de música os Twins também estão estar na nossa terra também vão estar lá nós esperamos que todos possam ver esses jogos nós vamos ver o o o o o o o o